Ô não bata de frente não, você sabe qual é meu plantão, o ponte é pesado, fique ligado, quando eu passar você vai ver, não tô de bobeira, se demole eu levando a poeira, não brinque com a mente, fale com a gente, jogue em cima a chave, ô tudo nosso, pra cima, ô tudo nosso. Opa torcedor, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, tudo nosso nada deles, comigo Théo Souza, deixa o like pra gente, se inscreva no canal e podem seguir lá nossas redes sociais, está passando aqui embaixo todo o momento do vídeo, tá? Lembrando quem quiser pegar o link da Betano, site de apostas aí, todos os tipos de esportes, aí embaixo, na primeira descrição do vídeo e no link fixado, você clica lá, faz seu cadastro e após o seu primeiro depósito, você vai receber 100% de bônus. Depósito 50, recebe 100, depósito 100, recebe 200, depósito 200, recebe 400, ou seja, apenas neste link, aqui, foi me dado exclusivamente pela Betano, você concorre, né? Você concorre não, você ganha, tá? Na verdade você vai ganhar 100% de bônus em cima deste link aí, Betano, que é a maior casa de apostas esportivas aí do Brasil, tá? Inclusive patrocina a Fluminense e outros clubes aí do Campeonato Brasileiro da Série A. Bom, hoje nós vamos falar aí da renovação do lateral esquerdo, Leonan, né? E também de um zagueiro que está muito próximo de fechar com o Clube do Remo, mais um zagueiro, tá? Por que mais um zagueiro, Theo? Pra quem não sabe, Diego Ivo fechou com o Remo, inclusive o vídeo do Diego Ivo vai ficar aqui no final, assim que terminar este vídeo, você vai clicar bem aqui, tá? Vai no seu smartphone, no seu computador, enfim, onde você estiver assistindo e vai lhe levar lá direto pro vídeo do Diego Ivo, mais uma nova contratação do Remo. Remo que tá contratando aí pelo menos por setores, né? Fazendo o certo. Normalmente o Remo bastava de contratar o atacante, depois já ia pro lateral, aí vinha pro meio campo, ficava uma salada só de frutas. Quando chegava na hora de jogar, nós não tínhamos elenco. O Remo tá contratando aí, né? Certo. Partindo de lateral, zagueiro, volante. Deu aí uma sabiada no Richard, que é volante. Mas é da parte defensiva aí, né? O Paraguai, o Richard, que nós já colocamos também o vídeo. Vai ficar aqui, tá? Do lado, junto do vídeo do Diego Ivo. O Diego Ivo aqui em cima, do Richard embaixo, vocês clicam lá e vocês vão ficar sabendo das notícias aí, né? E da nossa opinião sobre os dois jogadores. Vamos lá. Sobre ainda o Diego Ivo, que eu não falei no vídeo, o Gilvan, zagueiro do CRB, né? Tinha lá o Gilvan, tinha o Diego Ivo, que agora é do Remo, e o Gun, né? O Gilvan, que era pra ter vindo pro Remo, era a primeira opção do Marcelo Cabo, já trabalhou com o Diego Ivo, já trabalhou com o Gilvan. Então, a pedida foi em cima do Gilvan. Gilvan não quis vir, não aceitou a proposta salarial do Clube do Remo. Série B, né? Mercado muito melhor lá. E aí o Diego Ivo foi uma segunda opção contratada pelo Remo, tá? Essa é uma informação que eu peguei da pouco e a gente não deu tempo de colocar no vídeo, tá? Uma outra informação também que a gente vai dar agora é o Leonan. O Leonan, lateral esquerdo, o cara que fez o gol do título, né? Se não fosse aquela patada direita dele, apesar de ele ser esquerdo, o Remo teria passado uma das suas maiores vergonhas na história. A Brinda Cruzou, depois de ganhar, no Bainão de 3x0, pegou 3 gols no primeiro tempo lá. Graças a Deus o Remo conseguiu ser campeão lá no Chiqueirão, com direito a pagão, né? Aquela vergonha lá que ficou conhecida nacionalmente aí. Então, o Leonan renovou, tá? Até a tua opinião, sempre te dá a nossa opinião, totalmente de acordo, assim como nós falamos do Show também, no vídeo do Diego Ivo, né? Concordamos com a renovação do Show e também do Leonan. Um dos poucos jogadores que se salvaram esse ano aí. Não vejo que teve culpa no não acesso do Clube do Remo, né? O time do Remo, uma bagunça só na Série C. É como eu falei no início, uma salada de fruta. Então, o Leonan, beleza, renovou, concorda com a renovação do jogador. Bom jogador, agora eu contrataria o melhor, tá? Eu contrataria o melhor pra vir, pra vestir a camisa 6 do Clube do Remo, se titular. E o Leonan ficar ali de stand-by, no banco de reservas, que aí o Remo teria dois bons jogadores, né? Eu acredito que dá pro Remo ir no mercado contratar até alguém melhor do que o Leonan. Não que o Leonan seja um jogador, né? Mas, quando você tem um, não tem ninguém. Quando você tem dois, você tem apenas um. Então, o Remo tem que correr atrás do camisa 6 aí. É o Remo que demorou a anunciar, mas tá anunciando o jogador atrás do jogador aí. E deve anunciar a qualquer momento o outro zagueiro. Zagueiro do Botafogo, né? De São Paulo. Botafogo de São Paulo que acabou subindo de divisão. É, Botafogo de São Paulo que fez aquele jogo contra o Clube do Remo, né? O nosso time de coração. E acabou na última rodada, a 18ª rodada da SLC, tirando qualquer chance de acesso do Clube do Remo. 19ª rodada, perdão. Tirando qualquer chance do Clube do Remo naquela ocasião. Então, o zagueiro... Vou deixar aqui a foto dele e trazer as informações pra vocês. Trata-se do zagueiro Diego Guerra. Passagens pelo Rio das Ostras, né? Friburguense, Macaé. Jogou no futebol do Kuwait. Voltou pro Friburguense, Macaé novamente. Friburguense, 2016. Passou ali pelo Campeonato Mexicano, de 2017 a 2018. Voltou pra Portuguesa, Rio de Janeiro. E estava no Clube Paulista, Botafogo de São Paulo, duas temporadas. Foi titular absoluto. Acredito que fez a sua melhor temporada, né? Este ano de 2022. Foi, como eu falei, titular. Fez um gol. Jogou o Campeonato Paulista, Copa Paulista. E a Série C pelo Botafogo de São Paulo. 1,82... 1,86, perdão. 82 quilos. Carioca de Nova Friburgo, né? Nasceu dia 6 de novembro de 90. 32 anos, Diego Guerra. Tá e cheirão, né? Deve ser aí anunciado em breve, tá? Pelo Clube Azulino. E a gente está trazendo aqui em primeira mão pra vocês. Bom, é uma outra informação do Diego Guerra. Pra quem não sabe, Diego Guerra foi envolvido aí, né? Numa questão junto com outros dois jogadores. Um deles, aquele João Diogo, né? Que passou pelo Remo, se eu não me engano. Em 2015, em 2016, se eu não estiver enganado. Lá no Rio de Janeiro, né? No jogo contra o Volta Redonda. Ele, né? Esse João Diogo e outro jogador fugiram da concentração. Acabaram na noitada aí. E foram envolvidos aí também. Um escândalo, um suposto, tá? Num suposto questão aí de estupro. Não foi nada evidenciado. Mas rolou, né? Esses boatos aí na internet, nas redes sociais. E aí já não é o nosso caso aqui, policial, né? Mas apenas dando a informação pra vocês. Então, ele foi punido, né? De forma, vamos dizer, verbal. Porque jogou o resto da Série C. E não ficou no Clube Paulista, né? Do interior de São Paulo, lá o Botafogo. Foi mandado embora. Isso já tá fazendo mais ou menos quatro semanas aí. Há 30 dias. O jogador não pertence mais ao Botafogo de São Paulo. Teve seu contrato reincindido, né? Não sei se também pela questão técnica. Já que o Botafogo vai disputar uma Série B. Não sei se vocês acham que o Diego aí não pode disputar uma Série B. Mas eu acredito mesmo que seja mais pela questão indisciplinar, né? O jogador foi muito amador nessa questão, né? Fugiu da concentração. Um jogo importantíssimo que tinha contra o Volta Redonda. E acredito sim que foi por isso que o Botafogo de São Paulo não renovou com o jogador. E o Remo, né? Já está aí no mercado para anunciar o jogador. A qualquer momento. Já entrou em contato com o jogador. E aí deve a qualquer momento anunciar, tá? E a gente em primeira mão manda aqui para vocês, tá bom? Falamos também, lembrando, do Brenner no outro vídeo. Não perco. Vai ficar bem aqui o vídeo do Brenner. E vai ficar aqui o vídeo do Brenner, não. Do Diego Ivo. Onde está lá uma palhinha do Brenner. Renovação do show. Tudo bem. Vou deixar aqui para vocês. Vocês ficarem ligados. E tem a questão também do Richard, tá pessoal? Então, curtam o canal. Se inscrevam. Compartilhem. Sigam as nossas redes sociais. A todo momento passando aqui. Tanto o Facebook, quanto o Instagram. ArrobaTNND. CR33. Tá? Dê essa moral para a gente. Não esqueça. O like é muito importante. É de graça. Até o para que serve o like? O like. Quanto mais like, mais a plataforma YouTube impulsiona esse vídeo para que outras pessoas possam ver. Quanto mais visualizações, melhor para o canal continuar crescendo e dando as informações aqui para vocês. Então, esse aí foi o vídeo do zagueiro. O vídeo não. A informação, perdão. Do zagueiro Diego que o Remo deve anunciar a qualquer momento. Lembrando que o Remo ainda vai anunciar mais um primeiro volante. O Remo vai anunciar lateral direito. O Remo vai anunciar mais um lateral esquerdo. O Remo vai anunciar o seu camisa 10. O Remo vai anunciar ponta. O Remo vai anunciar atacante. Pessoal, tem mais de 10 contratações aí que o Remo ainda vai anunciar. E assim que a gente souber de nomes, como a gente ficou sabendo do Diego aqui. A gente passa em primeira mão para vocês. Galera, tudo nosso, nada deles. Comigo, Théo Souza. Um abraço. Qualquer momento, alguma informação, a gente volta com o vídeo. Ou vamos fazer também uma live ao vivo aqui, que sempre a gente dá moral para vocês aí do outro lado. Quem quer participar, inclusive, comigo ao vivo aqui. Um abraço, galera. Fique com Deus até qualquer momento. Deixa o like. Se inscreva no canal. Fui. Fique com Deus até qualquer momento.